Música 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 Que acontece, щitando! Música Música Olá, aqui é o Franz Rocha e queria agradecer a todos vocês que sempre assistem nossos vídeos que sempre nos acompanham então eu queria só pedir uma coisinha pra vocês se puderem se inscrever aqui no nosso canal para que vocês possam sempre estar recebendo notificações e vídeos quando a gente posta e também se gostou dá um joinha pra gente se não gostou também dá um pra baixo pra que a gente possa estar sempre melhorando, ok? Um grande abraço do Franz Rocha e da Patrícia Aguilar